Eu tinha apenas alguns anos Acontecia, mas contudo eu era jovem E na mente eu era forte e queria só viver Como um pássaro liberto por esse grande universo Tentando te conhecer Eu queria sentir a vida afastado Do lugar aonde criança eu fui criado Eu saí pelo mundo e perdido eu me senti Passei por coisas que sem meus pais não pensava existir Lá fora eu não tive sorte Desafiei até a morte pra tentar sobreviver Em cada lugar que eu passava Não era o que eu esperava E sonhava acontecer Desiludido com os meus planos Assim foram alguns anos Que eu perdi da minha vida Por não escutar conselhos Me encontro de joelhos Nesse beco sem saída Eu queria sentir a vida Eu queria sentir a vida afastado Afastado do lugar aonde criança eu fui criado Eu saí pelo mundo e perdido eu me senti Passei por coisas que sem meus pais não pensava existir Eu passei por coisas que sem meus pais não pensava existir Lá fora eu não tive sorte Desafiei até a morte pra tentar sobreviver Em cada lugar que eu passava Não era o que eu esperava E sonhava acontecer Desiludido com os meus planos Assim foram alguns anos Que eu perdi da minha vida Por não escutar conselhos Me encontro de joelhos Nesse beco sem saída Eu queria sentir a vida Afastado do lugar aonde criança eu fui criado Eu saí pelo mundo e perdido eu me senti Eu passei por coisas que sem meus pais não pensava existir Eu passei por coisas que sem meus pais não pensava existir Eu passei por coisas que sem meus pais não pensava existir Eu passei por coisas que sem meus pais não pensava existir Eu passei por coisas que sem meus pais